Agora a escola chega a mais, porque a gente vai continuar falando de política, de polêmica, né? Porque hoje a sessão foi de muita discussão na Assembleia Legislativa. Imagine que o presidente da casa, o deputado Adhemar Traiano, determinou hoje o encerramento dos trabalhos da Frente Parlamentar do Pedágio. Por quê? A frente era comandada por um parlamentar da oposição e vinha se colocando contra a proposta de pedágio, que é defendida pelo Palácio Iguaçu. Agora caberá à Comissão de Obras decidir sobre a criação de um novo grupo de trabalho sobre o pedágio aqui no Estado. O presidente da casa fez a leitura do relatório sobre os pedidos relacionados à frente do pedágio. O grupo de trabalho criado para tratar do encerramento dos contratos nas rodovias paranaenses foi considerado oficialmente extinto. O requerimento que pedia a prorrogação dos trabalhos foi arquivado. Já a decisão sobre a nova comissão tomou outro rumo. Eu vou responder a questão de ordem e a comissão de obras, ela é que vai ter que se pronunciar se ela mantém um requerimento encaminhado pelo jacovós ou mantém o requerimento encaminhado pelo deputado Arilson. Ou ela pode chamar para si a responsabilidade também porque é da alçada da comissão de obras. A manobra causou polêmica e teve reflexos nos pronunciamentos que se seguiram. O que está ocorrendo aqui é um atendimento ao Palácio do Iguaçu. Infelizmente estão querendo ganhar no tapetão do regimento uma coisa que foi protocolizada no tempo hábito, um pedido na data certa. A população tem pressa. Não é uma questão política aqui, é uma questão de sobrevivência. Agora está vindo a safra. Acho que está na hora da gente tentar construir. Eu sou sempre a favor do consenso tentar avançar em relação a essa pauta. A comissão de obras públicas é formada por sete integrantes. Caberá a eles decidir qual dos requerimentos vale. A decisão do presidente hoje deixa claro que a frente parlamentar que existia não mais existe. Ela se encerrou com o término da legislatura passada. Agora nós temos dois requerimentos pedindo a criação de duas frentes parlamentares. E nós vamos analisar esses requerimentos que estão criando essas frentes parlamentares com a competência da comissão de obras.